Uma pessoa que praticou idolatria involuntariamente, ela tem perdão? Eu recebi uma pergunta de uma pessoa, de uma filha de Noé, ela me escreve o seguinte, eu vou ler para vocês. Durante muito tempo eu frequentei várias religiões e pratiquei muita idolatria, infelizmente. Hoje dou graças a Deus que abriu meus olhos e me fez conhecer a verdade. Hoje eu sou uma batonoa filha de Noé, ela escreve. E ela pergunta, como posso ser perdoada por tudo isso que fiz? Bom, eu vou responder essa pergunta, minha cara, através de um trecho da Bíblia, da Torá. Olha só, está escrito sobre Abraham, Abraão, patriarca do povo judeu. Está escrito o seguinte, a seguinte frase, o seguinte versículo. Abraham saquem baba yamim. E Abraão era ancião, velho, idoso. Ele entrava nos dias. O que significa entrava nos dias? O Zohar, ele explica que Abraão, todos os dias da vida dele, ele serviu a Deus. Desde o primeiro dia de vida dele, até o momento que ele faleceu, ou talvez melhor, desde o momento que ele tomou consciência para servir a Deus. Até o momento que ele completou 175 anos de vida exatos e faleceu, mesmo dia que ele nasceu, ele serviu todos os dias a Deus. Assim fala o Zohar, baseado nesse versículo. E aí surge uma pergunta. Nós sabemos, o famoso Midrash, que Abraão, ele nasceu numa família idólatra. O pai de Abraão era o Terah, ele tinha uma fábrica de santinhos. Ele tinha molaria, fabricava santinhos. Tinha o santo da comida, tinha o santo da chuva, o santo do amor, o santo da guerra. E o santo disse, o santo daquilo, tinha uma fábrica de santinhos. Uma vez, o Terah, o pai de Abraham, ele teve que fazer uma viagem. E teve que se ausentar de sua casa por alguns dias. Ele chamou então o seu filho, Abraão, falou, Abraãozinho, Abraãozinho, vem cá. Cuida aí da lojinha, pode vir algum comprador. Saiba que isso aqui é o santo da guerra, esse é o santo da proteção, o santo da chuva, o santo do amor, etc. Se ele falou para o filho, ele falou, pode deixar para o pai, está em boas mãos. E o pai foi, quando o pai foi embora, Abraão pegou uma marreta e detonou, acabou com todas as estátuas. Mas quebrou tudo que a estátua que tinha lá. Ele só deixou uma estátua, a maior, e colocou a marreta na mão dessa estátua maior. Em frente à estátua maior, ele colocou um pratinho de comida, uma galinha, alguma coisa assim, uma cerveja. Um pratinho de comida na frente da estátua. Passa uns dias, o pai de Abraão volta para casa. Quando ele entra na lojinha e ele vê aquela destruição, aquele desastre, ele fica bravo. Ele falou, meu filho, o que você foi fazer? O que você fez com as estátuas? E o Abraão respondeu, falou, papai, não fui eu. Está vendo aquela estátua ali que está com a marreta na mão? Começou uma briga aqui. Todo mundo estava brigando por esse prato de comida. Ele era mais forte, ele pegou essa marreta e acabou com todas as outras estátuas. Acabou com todo mundo. Pai riu, falou, meu filho, você acha que eu vou engolir essa? Você acha que uma estátua que não tem vida é capaz de se defender? É capaz de matar alguém, de fazer mal, proteger alguém? O Abraão riu, falou, haha, pai, é isso mesmo. Você deu a resposta. Você acha que uma estátua que não tem vida, ela não é capaz nem de se proteger. Você acha que ela é capaz de proteger outras pessoas? Então, saiba que isso tudo é uma balela, pai. Ele foi perseguido por causa disso. Mais tarde, querendo matar o Abraão. E Deus protegeu ele o tempo inteiro. Ele virou, mais tarde, o grande Abraão, o grande Abraão, patriarca do povo judeu. O Zohar, a Kabbalah, fala que Abraão serviu a Deus todos os dias de sua vida. Desde o momento que ele tomou consciência, até o momento que ele faleceu, ele serviu a Deus. Mas todos os dias. E a gente pergunta, veja bem, ele nasceu numa família idólatra. Quando ele tomou consciência de quem ele era, de o que ele precisava fazer, ele ainda era um idólatra. Ele estava buscando. Tem várias opiniões dos sábios. Em quantos anos ele descobriu Deus? Um salão 3, outro salão 40. Enfim, tem várias opiniões. E a verdade é que provavelmente foi um processo. Então, como é que você afirma que ele serviu a Deus enquanto ele praticava a idolatria? Enquanto ele estava numa casa de idólatras? Antes de descobrir a verdade. Eurebe explica o seguinte. A partir do momento em que você toma consciência. E você começa a procurar a verdade. Mesmo que você ainda está no caminho errado. Mas você busca de verdade o Deus verdadeiro. Você busca de verdade um caminho correto para você servir a Deus. Por mais que você ainda está no caminho errado. Porque você nasceu numa família hidrólatra. Porque o destino te colocou no caminho errado. No momento em que você cria consciência e busca de verdade a Deus. Com sinceridade e honestidade. Sem se enganar. Deus considera como se você já estivesse servindo a Ele. Você está num formato e está errado. Mas a sua intenção é boa. Então Deus o considera como se você estivesse servindo a Ele. E além do mais, minha cara. Está escrito. Que absolutamente nada, nada, nada. Pode impedir um verdadeiro arrependimento. No momento em que Ele se arrepende com sinceridade. Das coisas erradas que Ele fez. Deus, Ele releva as coisas erradas. E Ele perdoa com certeza. Você é amado e benquista por Deus. Como se nunca tivesse feito. Quando arrependimento é verdadeiro e sincero. E o principal, como nós podemos fazer para retificar esse nosso erro. Como uma pessoa que ela fez idolatria por durante muitos anos. Ela pode retificar o pecado dela. Então, o Rebbe de Lubavitch, ele costumava dizer o seguinte. Pessoas judeus, às vezes, falaram para ele, para o Rebbe. Escreviam cartas para o Rebbe. Rebbe, durante 20 anos eu comi porco. Eu não fui um judeu religioso. Eu não nasci numa casa religiosa. Não fui educado religiosamente. Hoje eu me arrependo. Hoje eu quero servir a Deus, cumprir a Torá, os mandamentos. Nunca mais vou comer porco. Mas como eu faço para retificar 20 anos de feijoada? 20 anos de lombinho, bacon, pernil, linguiça? Como é que eu retifico? Rebbe falava o seguinte. A gente não tem uma máquina do templo para voltar atrás. Porém, daqui em diante, você pode influenciar outros judeus a não comerem mais um porco. A não comerem mais a feijoada e a linguiça. Pessoas se perguntavam para o Rebbe. Por 20 anos eu não guardei o shabat. 10, 15 anos. Muito tempo. O Rebbe falava. Ensine outras pessoas. Influencia outras pessoas. Outros judeus a guardarem o shabat. Isso será uma forma de você retificar o seu lapso, o seu erro. Assim também, eu sugiro daquelas pessoas que tiveram muito tempo na idolatria. Foi involuntário, talvez, as pessoas. Mas você nasceu em uma família idólatra. A minha sugestão para você. Influencia agora outras pessoas a conhecerem o caminho da verdade. Influenciem pessoas a saberem, conhecerem o monoteísmo, o movimento de Noé, os filhos de Noé, as sete leis universais, para que eles possam servir somente o Deus verdadeiro. E assim, em breve, além de consertar nossos pecados individuais, nós estaremos também transmitindo essa coisa boa, essa luz, essa verdade, para todo mundo, para todo o Brasil. Um abraço, gente.